Pois é, Florianópolis conta agora com um sistema inteligente de mobilidade. Na verdade, foi até uma promessa de campanha do prefeito César Júnior. Por intermédio desse sistema, os semáforos ou sinaleiras, em São Paulo até são conhecidos como faróis, são monitorados através de uma central que pode coordenar esses equipamentos de acordo com o fluxo de trânsito. São 134 cruzamentos na capital regulados por eles. Os semáforos ordenam, normatizam o trânsito, só que o sistema enfrenta críticas diárias dos motoristas. Tem um lá no córrego que tu sempre, quando tu passa pra entrar no córrego, ou tu pega um vermelho ou tu pega o outro tranca. Então, tem alguns que são bem complicados. O que nós temos aqui agora, se ele abre, os dois da frente fecham, e quando os de lá fecham, os daqui abrem, fica uma bagunça. Infelizmente, é desse jeito. Para resolver esses e outros problemas, a Prefeitura da capital decidiu monitorar o sistema por meio destas telas. A Central de Monitoramento do Trânsito acompanha em tempo real a situação dos equipamentos e garante agilidade na identificação dos problemas. As mesmas informações que temos aqui na central, são as mesmas informações que a empresa contratada de manutenção tem. Então, ou seja, diariamente eles acompanham em tempo real, quando se queima uma lâmpada ou quando um sistema cai. Os semáforos online estão nos principais corredores viários da cidade, como as avenidas Beira Mar Norte e Mauro Ramos, além das principais ruas do centro. Por enquanto, o trabalho desenvolvido aqui na Central de Monitoramento do Trânsito está mais ligado à questão dos semáforos espalhados pela cidade. Mas no futuro, essa tecnologia aqui vai permitir um gerenciamento bastante amplo de todo o tráfego na cidade. Tudo a partir desta sala. O sistema de radares, a contagem do número de veículos na cidade, estudos sobre mobilidade urbana e até a gestão do BRT, após a conclusão dos corredores exclusivos de ônibus, poderão ser monitorados da central. Aqui também é feito o sincronismo dos semáforos, que a Prefeitura garante estar em ordem. O sincronismo é quando você chega numa via, a partir do momento que o semáforo abre para você, vai dando sequência de abertura nos próximos e seguintes. Os corredores principais da cidade estão todos comunicando e nesse sincronismo.